Santos, Santos, GO! Oi meu amigo, oi minha amiga, vamos bater mais um papo aqui no nosso canal Ivo Morganti Santos FC Bom, o Santos treinou hoje, o João Schmidt sentiu um desconforto e naqueles exames que são feitos rotineiramente Deu um desgaste muscular aí, é melhor que ele não treine Ele vai poder ir para o jogo, mas ele não pode forçar agora, então ele não participou do treino de hoje Já o Juliano voltou para o departamento médico, ele estava treinando com bola a semana passada Até imaginou-se que ele jogaria contra o São Bernardo, mas ele sentiu o desconforto de novo na panturrilha E vai ter que continuar o seu tratamento, vamos torcer para o Juliano voltar logo também O Santos tem um jogo importantíssimo, esse jogo com RB Bragantino em Bragança O time do Bragantino é bom, o time do Bragantino já está mais bem preparado que o Santos Vem já se preparando aí ao longo dos últimos anos, mas dá para o Santos vencer sim, dá para ganhar E eu vou torcer, eu vou torcer muito para o Santos Futebol Clube ganhar Se o Santos ganhar, vamos admitir que o São Paulo ganhe do Palmeiras, o Santos volta a ser líder do campeonato brasileiro Líder geral do campeonato brasileiro, aí só depende dele para ganhar do Internacional de Limeira na Vila Belmiro Aí mesmo que o Palmeiras ganhe o seu último jogo, o Santos passaria a sociedade esportiva Palmeiras Bom, vamos torcer para isso né, vamos torcer então O negócio muito legal é que o Cariri, a comissão técnica, a diretoria de futebol Está liberando alguns treinamentos para jornalistas, isso é muito bom Sabe, aproxima do torcedor, o jornalista mostra o que está acontecendo É muito legal isso, claro que se você for fazer um treinamento de jogada ensaiada Treinamento de bola aérea, enfim, essas coisas todas não há necessidade Pode fechar o treinamento até porque o adversário teria acesso e fatalmente ia fazer o antídoto Mas é isso aí então, bom, vamos falar da nossa possibilidade de transfer ban O Krasnodar já está conversando com o Santos, o Santos já está falando com o time Do Krasnodar, oh meu Deus do céu, do Krasnodar E ofereceu o Messias, zagueiro, mais alguns jogadores Para ver se o time se interessa, se o Krasnodar se interessa em ter jogadores para acessar com esse problema Para quitar a dívida e o Santos não sofreria o transfer ban Vamos ver, vamos ver o que que acontece, né Eu acho que tudo vai dar certo, eu já disse aqui Eu acho que o Marcelo Teixeira vai conseguir resolver a situação do Santos Futebol Clube, tá bom? Tem mais três reforços que podem chegar Tem mais três reforços que podem chegar Mas eu não quero falar disso agora não Senão o vídeo também fica muito comprido aqui, né Então eu amanhã vou falar de todas as contratações que podem ser feitas pelo Santos Futebol Clube, tá bom? Olha, acesse o nosso canal, né E você que está me vendo aí, inscreva-se Deixe o seu like Toque o sininho lá, né Vai no sininho para você saber quando tem vídeo novo aqui no canal É muito importante, muito legal estar com você Eu estou crescendo Eu falei que eu ia começar do zero e crescer Acho que já estou com nove ou dez seguidores aí Olha que maravilha Na verdade, é muito emocionante essa coisa de, sabe Começar uma coisa do nada, do zero E ver o crescimento Eu tenho certeza que eu vou ganhar aquela plaquinha de prata do YouTube também Tá bom? Amanhã eu estou de volta Tchau, gente Santos, Santos Agora quem dá bola é o Santos O Santos é o novo campeão